E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo de combinação no canal. Antes que o pessoal comece a reclamar, hoje vai ter gameplay no canal, então fiquem ligados. Vou trazer aqui as combinações, mas na parte da tarde, início da noite, provavelmente já saiu o vídeo da gameplay. Aqui o gameplay é maior, né? Aí demora um pouco pra ficar pronto. Então é o seguinte, galera. Hoje eu vou trazer a combinação do Barrios, excelente volante, jogador do Boca Juniors, do Andrés Pereira, o brasileiro que tá no Manchester United. E vou mostrar pra vocês uma combinação muito barata do Cristiano Ronaldo. A combinação muito barata do Cristiano Ronaldo, quem me passou foi o meu amigo Cássio, Cássio do Família My Club. Valeu a força, Cássio, tamo junto. E a combinação do Barrios, quem me passou foi o Felipe, também do grupo do Família My Club. E ele ainda ficou me insistindo comigo, falou, Ramon, pode fazer porque o cara joga demais, joga demais, joga demais. Então eu fui guardando os olheiros do Barrios, que a combinação dele não é 100%, mas é free. Aí agora vocês viram ali, eu peguei uma bola branca, eu já tinha uma bola prata da combinação. Agora a gente vai pegar o Barrios, que é bola ouro. A combinação dele é habilidade defensiva, volante e liga argentina. Aí tem um prata e um branca junto, eu já peguei. Então agora ficou 100% o Barrios. Aí mesmo ele sendo do Boca Juniors, que é esse time que eu não sou muito fã, quem acompanha os vídeos já sabe, não vou nem comentar muita coisa, mas o Barrios, tanto na vida real quanto no videogame, joga muito. E no My Club, ele ainda tem potencial pra evoluir acima do nível 50. Ele fica com habilidades absurdas, uma resistência muito alta, é um ótimo volante, marca demais, é rápido, tem contato físico e não se cansa rápido. Recomendo demais, vou upar ele assim que possível, que por enquanto eu tô focando pra upar o T-Forçou Mensah, aquele zagueiro bola prata que é muito bugado em questão de velocidade e contato físico. Eu tô upando ele bastante, mas assim que terminar eu já vou dar uma focada no Barrios também. Ele tem várias habilidades de jogadores, vale muito a pena evoluir o Barrios. O do Felipe foi pego no nível 1 também, e ele falou comigo que se não me engano tá no nível 34. Aí o dele já tá bem fortinho, já tá bem upado. Agora galera, a combinação do Andréas Pereira, o pessoal mandou pra mim nos comentários dos vídeos, a combinação é 100%. Liga inglesa, América do Sul e Norte, chute colocado. Já dá 100% o Andréas Pereira. Aí no caso eu usei o chute colocado 4 estrelas, porque eu só tinha ele. Mas não é necessário, se você utilizar 3, 3, 3, já dá 9 estrelas, bola prata, tranquilo. Eu vi um ou outro jogo do Andréas Pereira, é um bom jogador, o Tite foi buscar ele, né? Aí tá, e 22 anos apenas, no jogo ele tá como meia atacante do Manchester United. Bom jogador, vai ajudar a gente contra a máquina, aqueles desafios pra ganhar empresário, no modo sim. Mas no time titular, infelizmente, não tem vaga, né? Aqui é o seguinte, galera, meu amigo Cassio me passou uma combinação muito barata do Cristiano Ronaldo, uma combinação alternativaça. Eu fui dar uma olhada nos olheiros, realmente não estão caros. Poucas pessoas estão indo atrás dessa combinação. Agora que eu tô mostrando pra vocês, deve encarecer mais um pouquinho, porque já tem uma galera visualizando aqui o canal, né? Mas mesmo assim, vai ficar mais barato do que as mais comuns. Juventus, Portugal, corte de calcanhar, já tem muita gente dando muitos GPs nesses olheiros. Então aqui, força do chute, área de ataque centro, toque de calcanhar. Dá 25% ao Cristiano Ronaldo, porém, os outros 3 jogadores são bola branca. Pra tirar eles é bem tranquilo. O Cassio gastou 195 mil pra pegar o Cristiano Ronaldo. E ele falou que se ele tivesse mais paciência, ele tinha gastado menos ainda. Então é isso, galera. Já deixa o seu like, me ajuda a compartilhar. Tamo junto, falou, até mais.